VOLTAMOS! VOLTAMOS! Porque normalmente você consegue o item da dungeon na metade pra frente. Opa, pensei que ia cair. Mas eu acho que ele faz de propósito. Ai, Joguinho. Ai, por que você tá fazendo bichar? Já apareceu aranha? Não. Ai, gente, vocês tem que me avisar antes de aparecer. Aranha! Zuei. Mas tá perto, viu? Vai, Joguinho. Para de parar com cada dois. Tá perto, mas não é aí. Vai, menino. Para de parar toda hora. Não é aqui. Não, não é aí. Você tem que me avisar antes? Ó o bicho. Ah, tem um bichinho bonitinho. Ó o bicho. É o Bimos. Você lembra dele? É o aparente do Bimo. Você lembra como mata ele? Não. Faz tempo, né? Faz umas... E esse bicho na próxima dungeon, Joguinho? Para de apertar droga do botão de mapa. Ah, tudo bem. Tudo bem. BIMOS! Cuidado com os lasers! Ele não gosta de fumaça no olho dele. Será uma dica? Essa boca dele é horrorosa. Eu não sei o que eu posso mandar de fumaça nele. Vamos lá. O que faz fumaça? Olha seus... Olha para o outro lado. Olha para os seus itens. Não lembro. O que que pode fazer fumaça aí? Isso aqui pode fazer fumaça. Não, não é fumaça. Não, é luz. Será? O que faz fumaça? Será uma flecha? Será que uma flecha faz fumaça? Não, não é. Não é? Não. Você vai gastar energia toda. Magia toda. Magia é preciosa. Ah, tá. Ah, tá. O Joguinho sempre passa, tipo, em todas as opções, menos na negocinha. Morre. Cabum. Mais um. Ele só se machucou. Mais um, morre. Cabum. Às vezes dá para botar no primeiro hit. Se você acertar direto. Agora se vira, filhão. Agora... Tá tudo fechado. Deixa eu me preparar psicologicamente, gente. Porque assim... Tem aranha, sabe? Não, não tem, não. Me fala antes que eu tu for aparecer, hein, Daniel. Por favor. Mas por que a neve fica verde? Olha para o mapa, Joguinho. Ah, dá para olhar no cantinho embaixo. Tem três caminhos. Três caminhos. E você está no lugar que tem três passagens. Olha, Joguinho pensou. Eu acho. Aquele lá não é invisível. Aí foi onde você veio. Só lembrando. Tanto faz, né? Tanto faz. Tanto faz. E tira. Tira o bagulho. Se eu não precisar mais. Ai, caramba. É só usar ele. Ai, ai. Para que esse desespero, menino? Só para apertar o botão. O menino fica desesperado. É que você tem bastante magia, né? É. Léo, você tem que avisar. Eu aviso. Eu odeio essa bota. Eu não. Só vou falar que eu odeio essa bota. Fala. Ai, meu Deus. Hum. Tem uns rupis para tirados. Ai, o que será que tem que fazer? Eu aconselho você a tirar a bota. Ah, tira essa droga de bota. O que será que eu tenho que fazer, hein? Só usa a bota quando você for precisar usar. O que será que eu tenho que fazer? Ah. Opa, só uma coisa. Pode. Eu estou com muita vergonha. Nossa, Dioginho, olha. Por que? Você está pelado? Não. É porque é a primeira vez que vai ter aranha mesmo que vai gravar. As outras vezes que vai gravar. Ah, que onda. Floresta do tempo. Não. Não gravava ainda. No templo da floresta. Não, ainda não gravava. Ih, menininho. Você deu sorte que da última vez que a gente gravou, falhou esse canho. Então. Porque, ai meu Deus, ia ser um bagulho de ouro, viu? Ah, tem uns rupis prateados. Calma, eu sei. Tem que pegar uns rupis. Esse bagulho não mata na hora, tá? Ah! Mas é chato pra caramba, meu Deus do céu. É chato pra caramba, mas tipo... Hum, estou ouvindo tudo ali. Não tem tempo. Armadilha! Zoeira, não é nada. Largíssimo. Pode ir de leve, assim. Sim, sim. Você pode abaixar, tá, Dioguinho? Usar o escudo pra abaixar. Ah, é? Só que com essa espada você não vai usar o escudo, mas você fica agachadinho, assim. Nossa, nunca abaixei. Eu acho que funcionava. Eu sempre fico de pé. Minha vida. Ai. Puxei o fone, viu? Lá do lado, em cima, tem uma mira, Dioguinho. Você viu, né? Ah, tá. Não tinha visto tudo. Eu vi, não, Dioguinho. Ai, ai. Gente. Nossa, é meio... Meio bugado, né? Parece que vai assim. É porque ele só te acerta e você tá dentro do círculo. Olha esse círculozinho. Não dá pra pegar com isso aqui, não? Não. Não. Não dá. Já pensou se dá? Não, não dá. Já pensou se não dá? Ai, ai. Você pegou na madeira. É. Abriu aquela porta ali, ó. Ah, tá. Essa aqui? Ele nem mostrou, Dioguinho. Ah, sei. E não tem aranha, não, né? Não. Não tem, não. Cuidado, Dioguinho. Cuidado, Dioguinho. Não tem nada aí. Papacuiz. Você ganhou uma chave. Pelo menos não é... Uma pequena chave. Uma pequena chave. A BUSSOLA. Você pode usar apenas essa aqui. Você achou uma... Quer ver uma coisa lá? Tem outras... É, explora mais essa sala. Tem mais coisa. Tem outras coisas aí. Não, não é... Não é aí dentro. Não é aí, Dioguinho. A sala grande. Esse aqui tem... Essa estátua amigável aí. Muito convidativa essa estátua. Tem outra salinha aqui. Não, não é aqui. É. Ixi. A Dave quer falar com tudo. Essa parede tá dizendo alguma coisa? Essa cara dessa parede. Tipo... E aí? Como você tá? Como tá a sua vida? Ele tá com a mãozinha. E aí, Dioguinho? Ela disse... Se você quiser uma embarcação para o outro mundo, vem aqui. Ixi. Vai lá. E aí? Vai lá, Dioguinho. Desce aí. Mas não tem mais nada não na... Nessa sala? Pode descer. Se dá pra se subir de novo. Vai, menino. Ai, pera. Eu tento atirar. Aaaaah. Aaaaaah. Aaaaah. Aaaaaah. Deita. Olha o tamanho da sala, meu Deus. Não esquece pra falar de aranha, hein? Não é aranha, Dioguinho. Meu Deus. Eu tenho um bloco bloqueado. Tem uma aranha, mas tá do lado de fora que você não vai conseguir ver. Olha pra lá, Dioguinho. E a aranha dourada. Olha o que que tem aí. Vai, menino. Não. É. É. Se ele quiser ficar usando isso... Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. É, eu tô ouvindo a aranha. Você não vai conseguir matar ela daí. Cê não vai conseguir matar ela daí. Cala naumestei. Tem um bloco bloqueado... Cê tá vendo uma coisa pra lá? É, tipo, o único lugar que cê tá nao, que você não tá olhando. Olha pra frente. Que que é isso, Dioguinho? Ah, é um barco. Ihhh. Eu vou pegar o barco? IMicar do arco? Esse barco é importante, hein Dioguinho. Pronto, é isso. É isso. Porque tá bloqueado o caminho aí. Tá vendo que tem um bloco em baixo, Diogu? Sim. Algum hora você tem que puxar tudo nesse blanco aí, ae. Se você precisar, se não precisar do atalho. Não sei se tem mais alguma coisa nessa sala. Acho que não. Ah, você viu que é a sala grandona? É... Acho que não tem mais nada nessa sala. Você pode... Volta lá pro lugar que tinha três caminhos. Aquele... Acho que é pra... É... A portinha. A outra porta. O que eu odeio é... Como você vai ver... Daqui a cinco segundos... O que? Vai pra frente. O bicho volta. Você pode ignorar ele também. É, mas tipo... Se você acertar bem no olho dele a bomba, ele morre com um hit. Acertei. Muito errado. Nem deu dano nele, Jungui. Foi dessa sala que eu vim. Só ignora ele. Não. Só ignora ele. Ai meu Deus. Olê! Ixi, essa porta. Que que tem essa porta? Hum... Tem nó nessa porta. Sinto que essa porta... É aranha? Não. Ai meu Deus, Jungui. Tudo é aranha pra você. Não é aranha. Não é aranha. É uma porta que tranca, meu Deus. Ai, tem uns fantasas, múmias. Ah, ele tá de boa ali. Ele tá tremendo ali. Tá com frio. Ele quer ficar perto da tocha. Eu confio. Que que eu tenho que fazer? Que que será que você tem que fazer? Ai meu Deus. Oxi. Ele deu um belo, nossa. Foi esse aí que deu um belo, mas foi outro. Eu acho que você tem que... Então, né, Joguinho. Eu acho que você tem que matar eles, assim. Ai, ai. Muito rápido. Esse menino é muito rápido. B. B. Mas esse menino é muito rápido. Ah, isso. E... Ah, eu posso virar essas. Não precisa. Não precisa. Ae, olha só como é boa essas. Ah, eles dropam magia. Ai, imagina. Eu tava mal merreca de magia, mas tudo bem. É melhor que nada, né? Tipo o Tempo d'água que não deu nada de magia. Olha só 3 hits e você mata ele, Joguinho. Olha o... Poder dessa espada. Eita, mal grande. E você ganhou... A BUSSOLA! Eita, magia grande. Eu não vou nem falar nada, porque... Aí você tá certo. Que serão? O que será? 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 Será que é a bússola? É a bússola. Ai, eu odeio quando é mapa e bússola. É o compasso. Hum. Hum. Vamos dar uma olhada pra gente pegar a bússola. Veja onde tem tesouras. Vou te falar que esse lugar tem uns lugares que enganam Hum, tem uma sala que você não foi Nossa, eu já explorei essa sala aqui É a sala do navio Do barco E embaixo é o chefe O que é isso aqui que tá na... É, amigo O que? Que parece um baú, mas não é um baú É um baú Ah, são dois baús Quantos tesouros? Eita, o chefe é aquela caveira ali Qual foi o único lugar que você ainda não visitou, Dioguinho? Onde você está Pra frente ali, pra direita Então vá lá Já que você viu que nessa sala não tem nenhum baú Ah, desmontou Ixi, tá bloqueado aí, Dioguinho Ixi Ué 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 Não é uma parede invisível Ué 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 Como será que a gente consegue... Eu parei que o bicho não ficar me atacando Porque agora eu tô pensando Como a gente consegue passar dessa parede? A bomba, será? Bomba 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 Ai 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 Aê Dioguinho pensou E tem que... Eu acho que os acharam E você quer te falar quando tiver aranha? Eu acho que vai ter agora Aranha Tem? Tem, tem por aí Só anda pra frente Eu acho que só você vai ficar parado Você nunca vai ver sem a dele, Diogu Elas vão te dar um oi Assim Ai, menino Oi 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 Esse é meu amigo Olá, pessoal Ih, não fica dando um passo por cada vez, Dioguinho Meu Deus Tô ouvindo música de inimigo Peraí, ela fica andando? Eu vou falar já Porque o Dioguinho é... Não, não tem nada desse É aquela que cai da parede Do teto É verdade Isso tem Porque esse Dioguinho vai ficar aí Tipo... Ai, ai, ai Chegou Como você consegue matar fácil ela, Dioguinho? Ai, meu Deus Então, né, Dioguinho? É É Ah, pessoal É bom você olhar, Dioguinho Às vezes ajuda, né? Mirar, assim Isso vai ficar um pouquinho mais afastado Aí, melhor Tá na feira Eu tô matando com o que? Eu nem lembro mais porque eu tô matando Meu Deus Eu vou matar ele Ai, meu Deus Eu acho que eu tô matando com a flecha Já começou essa dungeon Agora começou a dungeon Não, não é a flecha, Dioguinho Não gasta suas flechas aí É muito importante nessa dungeon Você pode usar flecha, mas não precisa É, mas não precisa gastar Você já tem uma coisa que pode matar Você tinha usado agora, Dioguinho Mas eu uso... Isso não vai me levar mais para a parte da aranha? Não Isso é uma memória de peixe, Dioguinho Você usou isso no templo da floresta, Dioguinho É isso aqui? É Isso é a travessa, Dioguinho É, para ela matar com hit, assim Pronto, foi difícil, Dioguinho Foi Foi nada Aê, vai para a frente Vai falando se tem mais Claro que tem mais Tem mais? Tá vendo ali em cima, ó A perninha Pior que dá para ver Na dimensão Mas é na esquina Vira a esquina Na esquina Aqui a rua é só o João Vocês me falam quanto vai aparecer Que eu não vou olhar Tipo, em 5 4 Para a direita, menino Vai, menino Para de ficar parando a cada passo Para a direita, eu disse 3 Ele vai estar por aí Aí, ó 2, 1 0 E aí, Dioguinho? Ah, dá para ver tudo ali Dá para ver tudo ali Spoilers Ele está mais preocupado com a aranha Do que com o que está lá na frente Seja uma pessoa normal E tenha medo das coisas normais Não, tem muita Mas não tive medo de nada Tem mais heré? Talvez tenha mais uma Mas vai na próxima É, aí talvez tenha mais uma Mas acho que Está de boa Por isso está de boa Vai, menino Não fala para que eu estou aparecendo Eu não estou olhando Ai, meu Deus Eu esqueci desse Eu tinha esquecido desse Pronto, acabou Porque o Daniel falou que tinha só uma 5 Foi 5? Você matou 3 Eu acho que você veio ruim Ah, eu droppou o coração Pega o coração Acho que eu estou com pouco coração Por causa daquele negócio que eu estou girando Nossa, ele tirou muito Eu falei com essa dungeon Você ficou paradão lá também? Tem mais aranha aqui? Acho que não, Diogo Talvez deve ter mais uma Eu vou te falar, Dioguinho Mas vai para frente Essa dungeon não é nem um pouco bom Você ficar paradão assim Eu já vou te dizer Ele vai saber por quê? É bom você não ficar parando A cada dois espaços Ixi, essas guilhotinas parecem amigáveis Eu acho que tem uma aí agora É, eu acho que tem Dá para você ver com o negócio, sabia? Com a mente Não, não dá não Ai, meu Deus Não dá não Essa ficou muito no alto Caramba Eu acho que essa é a última Acho Não tenho certeza Ué, cadê a serainha que vocês falaram que é diferente? Não tem É sério É sério É sério, vocês viram em mim? Vocês inventaram? É porque tinha É que tem Sabe no poço lá? Não tinha aquela aranha que você levou um susto do caramba lá Que tipo Ela não aparecia Para você Porque ela estava dentro de um buraco que é invisível Sabe? Você só consegue enxergar ela com a lente da verdade É isso Viu? A gente falou que não era nada demais É você que ficou fazendo drama aí Eita Acho que eu falo tipo Ah Eita Cortou a tela Alguém morreu O cameraman morreu ali Vai para frente Talvez tenha mais uma Mas não tenho certeza Parece que não Eu acho que não Eu acho que não Meu Deus Cuidado com as sombras dos moços que ficam no telhado Hum Onde você já viu essa frase? Ai meu Deus Vai lá Mas tem mais aranha? Não Não Menino do céu Vou te tacar pela janela O problema não é aranha Dioguinho O problema não é aranha O problema é as coisas que as pessoas normalmente tem medo As pessoas normais tem medo O problema é essa sombra que está caindo em você Aego O medo faz tudo Ai meu Deus Esse caça caveiro sempre me assusta Ai ai Então né Dioguinho Então né Dioguinho Tem uma coisa chamada tempo Ai meu Deus Você lembra dele Dioguinho? Lembro Ainda o negócio está me perseguindo? Só que só Não Não Ah tá Parou O que você... Oxi! Oxi! Isso, ataca com A. Mas ele é muito habilidoso. Esse esqueleto... Ataca com B é mais eficiente. Porque você não fica... Ok. Só deu um... Agora é só pra você não se perder. Sabe o que eu quero que você faça uma coisa antes? Essa sala gigante, meu Deus. Olha bem a sala aí. Tá, eu não vou mais passar no lugar tesoura aí. Não. Essa sala tem muita coisa. Hum, tem uma coisa pra lá. Tem tipo muita coisa lá essa sala. Que estranho. Mas tem como chegar lá? Tem outra coisa pra lá também. Tem uns roupies prateados assim. Eu já sei o que é as roupies prateadas. Não precisa contar um dica, tipo... Tem um elevador aí. Eu posso primeiro pegar os roupies, ou não? Pode. 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 Pode jogar isso aqui. Gente, não tem mais nenhum bicho aqui pra me tirar daqui, né? Hum... É que esse elevador... Vai, vai. Ok. What the hell? What the hell? O elevador, ele é meio longe assim. Eu ia falar pra você fazer uma coisa. Tudo bem. Não precisa. Agora você tem que procurar. Essa sala lembre-se do item que você tem. Você ganhou nessa... Acabei de falar. Ai! Ai, não! Não! Ai, não! Ai, deixa eu só ficar aqui de braços cruzados assim. Ai, vai falando quando elas aparecerem. Só tô esperando aqui. Fala quando elas aparecerem. Ai. Eu pensei que ele tinha ido pro começo da vez. Foi, ai meu Deus. Apareceu? Apareceu. Apareceu. Bate com a espada. Agora, agora bate com a espada. Não, não quero. Ah, chato. Não gosto de encostar nelas. Você encostou. Com a sua coisa que estica e encolhe. Ah, e são quantas? Quatro, né? São quatro. Tem uma bem aqui assim... Pra direita. É. Tá dando a parede. É porque eu não tô velho! Para de ficar não olhando de noguinho, meu Deus. Eu não quero ver. Olha isso, gente. Seja homem. Você nunca vai superar seu medo assim. Você sabia que todo homem tem medo de uma coisa ridícula? Não. Não, necessariamente. É sim. Você tem medo de que de ridícula, Daniel? Joguinho. É, joguinho é meio ridícula. Eita, dropou coração pro caramba. Eita, como esse jogo é bonzinho. Comigo não dropou nenhum coração. Mas também não foi aqui. Vai ver que você não voltou pra ele. É, não voltei. Ai, Joguinho. Não, eu voltei uma vez sim. Ai, aqui a gente tem uma outra, não tem? Eu caí de trouxa também. Tem. Tem, mas é entre as... 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 Bilhotinas. Tá. As lâminas de barbear Gillette. Ai, a última. Ah, dá pra ver a sombra dela. Câmera, câmera. Olha, Joguinho. Olha pra tela, Joguinho. Meu Deus. Ai, foi a última. Parabéns. Clap, 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 clap. Pronto, Joguinho. Dá pra pôr mais três corações. Três corações. A gente tá falando aqui que tipo... É que o Daniel já fez essa dungeon, né? Aí ele falou que tem muito pouco coração. Mas adivinha? Com o Joguinho entrou pra tipo vinte corações. Por quê, né? Por quê, né? Por quê? Que Joguinho é assim? Ah, não. Faz uma coisa, hein? O quê? Vou te... Vou te fazer uma coisa só pra você não passar nessa sala das arenas toda vez, ok? Uhum. Vai pra aquela plataforma que você tava. Ah, tá. Dentro do elevador. E frente aí, não para. Tá. Acabei de falar pra não parar. Tem a sombra caindo! Acabei de falar pra não parar, Joguinho. Ai, desculpa. Eu não vi... Eu não vi que ali tinha sombra ainda. Eu pensei que ela começava aqui. Não. Não. Ela começa antes. Nossa, Joguinho! Ah, não! Meu Deus, Joguinho! Ah, gente, não é muita tortura! Meu Deus, Joguinho! Mereceu, vai. Mereceu dessa vez. Existe uma coisa chamada a tempo, Joguinho. Não acabou, não. Timing. Existe timing, Joguinho. Timing. Só porque eu ia falar pra vocês matando quando a gente volta. Não, vai. Mereceu. Dessa vez você mereceu. Eu falo que você mereceu. Não, agora é castigo mesmo. Não, não. Não, não. Ah, dá pra ver a sombra ali. Viu? Já tá mais tranquilo, Joguinho, com a aranha. E por que você diz isso? Porque ele não quer olhar. Ele tá tipo... Não! 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 Eu não fico olhando. Ele mata todo mundo, menos a aranha. Joguinho. Joguinho, meu Deus. Joguinho. Ai, eu devia ter trazido uma faca. Deixa eu olhar. E aí? Também. Ai, Daniel. Essa, essa... Ah, Daniel, por que que a gente... Ah, por que? A culpa é de vocês. É, vossa cara. Ai, meu Deus. Toma, agora. Bem feito. Ai, essa espada do Alberto. Do jeito que ele segura essa espada. Tu não trocou mais pedaços. Pega, os corações. Tá precisando de... Pô, você esqueceu. Ah, agora eu só tenho aqui a... Menino, você já tá acostumado já com as oriãs. Tanto que você viu nessa gameplay. Gente, essas oriãs com minha mãe. Tem uma na frente aí. Sim, elas sabem que seu ponto fraco elas... Ganondorf sabe seu ponto fraco. E por isso mesmo ele ataca com seu ponto fraco. Porque seu ponto fraco. Que isso, mano. Você é o múmia do negócio. Você é o Moon-Ra. Ah, e acabou tudo. Mas vamos ver se você cai de novo. Pelas padeiras de Moon-Ra. Que 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 o cara fala lá? Tu me preparou um psicólogo pra mim, gente. O cara do Thundercats. Thunder! Thundercats! Eu não assistia muito. Eu vi as vezes. Eu vi de vez em nunca. Tem o Moon-Ra que ele se transforma assim. Ele se transforma num cara mó bombadão assim. Moon-Ra. Pronto, acabou as oriãs. Agora segue reto assim. Segue reto. Ah, a sombra começa aí. E vai embora já. E timing, por favor. Ai, timing, por favor. Ai, ai. Eu pensei que ia cair de novo. Olha quem voltou! Ele tirou um coração em meio. Ah, não tirou um coração. Não, tirou um. Porque o esqueletinho aqui. Olha só. Continua atacando alguém. Esse bicho aí não tem muito segredo não. Não, não tirou um coração. Ok. Agora, para. Para! Para um pouquinho. Até quando eu não sei? Vou te dar uma ajudinha. Olha pra direita. Direita. Mas não tem nada. Tem uma... Parece que tem uma coisa para lá. Não tem... Tenta chegar lá. Mas como aqui? Como? Hum... Como? Ah, com o sapato. S不了. Te dá outra dica. Arraineca o sapato! Ai 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 Ai... Que que você tem usado esse tempo todo... Nessa dubiiilinha? Calma... É que eu tô com muito medo de cair, por que eu não... Hummm... Se você quiser usar o sapato, pera-garantia... É, dá pra usar o sapato. Eu acho que, aí não precisa mais. Mas tipo... Olha, usa. Eu conheço você de alguém, então pode usar. O sapato vai atrapalhar ele. Ou o sapato vai atrapalhar ele. Não sei de mais nada Não vai aparecer nada Não tava aparecendo a luzinha aí embaixo, mas agora apareceu Tem mais pra lá Ah, tem mais? Tem Aí a portinha Hum, essa bola Pensei que era a outra porta Para de me assustar Pensei que era a que entrar e tal Pode tirar a magia Não é a magia, essas lentes da verdade No próximo episódio a gente vê O que tem nessa sola Ah, ok Olha, tem duas tesourinhas ali Ah, eu sei de solas Meio chato, mas vai ajudar Tchau, tchau Ai, tô vendo que vai ter tipo um superchefe Tchau, murra Tchau, murra Tchau, tchau Tchau, tchau